Música Pela última rodada do primeiro turno, o Azulão do Vale recebeu o Goiás neste domingo no Valdeí de Oliveira. O torcedor veio, compareceu, mas o Goianésia não conseguiu segurar o Goiás. Sai derrotado por 2 a 0 e encara na próxima rodada o Iporá, em jogo que será válido pela abertura do segundo turno. Com a derrota de hoje, o time estaciona nos 6 pontos e fica na segunda colocação do Grupo B. Já o Goiás alcança os 11 pontos, iguala ao Vila Nova, são os líderes do Grupo A do Goianão. Mesmo inferior ao Goiás, o Goianésia se expôs no início da partida e com o chute de Juliano quase abriu o placar. Improvisado na lateral direita, Pedro Bambu e Carlos Eduardo deram muito trabalho à defesa do Azulão. Tanto que após cruzamento de Carlos Eduardo, Luan defendeu. Passe preciso de Irlan, nas costas de Patrick, encontrou o centroavante Nonato, que bateu cruzado, mas Marcelo Rangel apareceu muito bem. Na individualidade do garoto Yuri, ele passou por Patrick, rolou para Juliano na grande área, o camisa 10 chutou por cima do gol. Bruno Henrique toca para Michael, a melhor chance do Azulão do Vale na primeira etapa. O baixinho dominou, driblou o zagueiro Everton Senna e com o pé esquerdo finalizou. Destaque da primeira etapa, Marcelo Rangel fez uma grande defesa. O Goianésia estava bem, tinha tudo para sair na frente no placar. Mas no final do primeiro tempo, após erro individual do capitão Fábio, Carlos Eduardo roubou a bola. Tocou para Jean Carlos, que abriu o placar para o Goiás, finalizando assim o primeiro tempo com o Goiás à frente no placar. Veio o segundo tempo, o gramado estava castigado, dificultando a qualidade técnica do Goiás. Mas não impedindo que Jean Carlos desse um ótimo passe para Léo Gamalho, que com o pé esquerdo fez o segundo para o Goiás, deixando o torcedor do Azulão do Vale muito triste. Em seguida, o Azulão teve a chance de diminuir. Michael recebeu o passe de Nonato, finalizou. A bola passou à direita de Marcelo Rangel. Carlos Eduardo contou com a ajuda da zaga e chutou cruzado, obrigando assim o goleiro Luan a fazer a defesa. Em cobrança de falta, Irlan assusta Marcelo Rangel, que faz bela defesa para o Verdão. A situação do gramado foi piorando, dificultando para ambas equipes criarem jogadas. Terminando assim, aos 48, Goianésia 0, Goiás 2.